Gente, nós vamos fazer essa receitinha que ela vai no forno, ela é muito prática de fazer, tá? E pessoal, a gente vai utilizar 2 tomates picados, 2 pimentão, cheiro verde, 1 cebola, 1 abobrinha, tá pessoal? Já picada e 1 cenoura, tá? Vamos utilizar também leite e 2 ovos, tá gente? E os outros temperinhos que eu for colocando eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então vamos lá pra nossa receitinha. É muito gostosa, tá pessoal? Esse tipo de receita aqui que eu sempre tô passando pra vocês aqui no canal. É uma delícia, tá gente? Vamos lá. Não deixe de fazer porque pra quem que não gosta de legumes vai começar a gostar porque fica muito saboroso, gente. Vamos colocar aqui, pessoal, o ovo, os ovos, né? Vamos dar uma batidinha aqui, ó. Os ovos. Colocar, gente, sal. O sal sempre a gosto, tá pessoal? Eu coloco em média de uma colherzinha de chá, tá? Vou colocar também, pessoal, um pouquinho de pimenta com milho. A gosto também, tá né gente? Aí a gente vai dar uma batidinha básica. E pessoal, agora a gente vai colocar o leite, tá? Gente, a quantidade eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Certinho pra vocês. Tô botando aqui 200 ml de leite. Aí a gente dá aquela batidinha boa. Gente, fica muito boa essa receitinha, viu pessoal? É uma torta, né gente? É uma tortinha de legumes que fica maravilhosa. Agora, pessoal, eu vou vim com aveia, tá? Eu tô usando farinha de aveia, ó. Mas vocês podem usar a farinha que vocês quiserem, tá? Farinha de trigo, a farinha aí da preferência de vocês, tá? Ah, gente. Aí eu vou colocar também uma xícara, é meia, é... Essa xícara minha, gente, tem mais ou menos 100 ml, tá pessoal? Ela é pequenininha. Eu vou colocar uma dela de fubá, tá? Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Vou botar agora o fubá. Ó. Eu tô usando esse fubazinho aqui, gente. É o fubá mimoso. Aquele fubá bem fininho. Aí você pode tá colocando... Se você não quiser aveia, você pode tá colocando farinha de trigo e mais de fubá. Fica uma delícia, gente. Fica muito boa essa tortinha. Aí eu vou colocar uma colher de sopa de azeite, tá, pessoal? Se você não quiser azeite, você pode tá usando o óleo mesmo. Aí eu vou dar mais uma mexidinha. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto